Rápido, árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo aqui na Keltle, o Kimi Karena! É um time muito competitivo esse time do Botafogo. Olha o Renato Augusto, ganhou, Renato Augusto, que bola para o Roger Guedes! Tá dentro da área, pé direito, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Roger Guedes! Que troca de passes! Que jogada do Renato Augusto, que passe do Renato Augusto! Fez o break o Roger Guedes e depois o tapa com o Classe. Lá no canto oposto! Na vara de bola do Renato Augusto agora foi por elevação para o Fábio Santos. Tentou devolver. Ficou no meio do caminho. E olha o Watson, olha a bola, roubada do Watson! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! Hudson! Uma palada! Um foguetasso!